Olá, os jovens negros são as principais vítimas de violência no Brasil. É o que aponta o relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial 2014. O documento foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República e o Escritório da Unesco no Brasil. O ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República participou da cerimônia de divulgação do relatório. Eu queria cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, saudando meus companheiros e companheiras de mesa aqui. Queria saudar todas as pessoas, mas fazer uma saudação especial também. Nós temos aqui vários integrantes do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que estão em reunião desde ontem e nos honram aqui com as suas presenças, é muito, muito importante. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar todos os que se envolveram com a elaboração do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial. Como já foi dito aqui por todos que me antecederam, ele é extremamente importante. Devemos comemorar a publicação porque ela traz de importância para a reflexão desse problema da violência e pelo que ela traz de possibilidades de reflexão para gestores públicos, para a sociedade como um todo, em torno dessa questão. Eu acho que tem vários méritos aqui. Um deles, com certeza, é que todas as estatísticas são importantes. Mas, para além das médias, modas e medianas estatísticas, a gente também sabe que a estatística sempre pode esconder muita coisa. Se a gente não desagrega, se a gente não vai a fundo. E, nesse caso específico aqui, colocando claramente a dimensão do que está por trás do fenômeno da discriminação racial, mostrando claramente que os jovens negros e negras são muito mais vítimas de violência do que o restante da população, nós estaríamos tão somente apresentando uma média e não resolveríamos os problemas que estão por trás desses números. Então, acho que esse é o grande mérito dessa publicação. E, no momento que a gente vive, extremamente complexo, onde a gente corre riscos de vários retrocessos aos direitos humanos no nosso país, que não é só o problema da tentativa de redução da maioridade penal, é também a tentativa de mudar a legislação do Estatuto do Desarmamento, é também a tentativa de estabelecer mudanças em outras regras que permitem, como, por exemplo, a demarcação de terras indígenas. Temos, inclusive, a tentativa de uma ação direta de inconscionalidade que modifica a regra, que tenta modificar a regra de demarcação das áreas quilombolas, que também nos traz aqui o componente racial, que, inclusive, o relator, que já não é mais ministro do Supremo, deu parecer favorável à ação direta de inconscionalidade e que tem pedido de vistas lá no Supremo Tribunal Federal. Então, temos várias tentativas de... Acho que foi a Marta que colocou que a gente tem que ver os direitos humanos de forma progressiva, um processo de construção, mas, lamentavelmente, o processo histórico também pode, às vezes, colocar conjunturas e situações em que podem nos colocar recursos. E nós temos que lutar com todas as nossas forças para não permitir que esses recursos aconteçam. Então, acho que a publicação também traz isso que o Paulo Sérgio colocou na sua fala, de que ele desnuda claramente que a juventude brasileira, os nossos adolescentes, são vítimas de uma violência menos do que são aqueles que praticam a violência. E, portanto, a tentativa de redução da maioridade penal é discriminar mais uma vez uma parcela da população que, por condição racial, por condição de renda, já é profundamente discriminada, já não acessa um conjunto de direitos e, justamente por isso, encontra-se numa situação de maior vulnerabilidade, sofrendo mais violência e, quando a gente vai em qualquer presídio, quando a gente vai em qualquer instituição que atende medida sócio-educativa, a gente vai ver que são justamente os jovens mais pobres, os adolescentes negros, que compõem a maioria dessa população. Então, eu queria parabenizar aqui, mais uma vez, agradecer a todos e todas que trabalharam pela publicação, agradecer às parcerias da Unesco, agradecer aos companheiros do Ministério da Justiça, da Secretaria-Geral da Presidência, principalmente da Secretaria Nacional da Juventude, que nos trazem essa importante publicação. E nos remetem a reafirmar aquilo que todos nós sabemos, mas que, por incrível que pareça, a gente tem que repetir a exaustão de que o fenômeno da violência é multidimensional e qualquer abordagem meramente sob o ponto de vista da vigilância e da punição não resolve e não tem a capacidade de resolver. Nós temos que ter uma abordagem muito mais integral, muito mais sistêmica, de prevenção, de garantia de direitos, para que toda a população possa ter acesso a esses direitos como forma efetiva de a gente enfrentar esse grave problema que é o problema da violência e que, justamente por existir, faz com que uma parcela da população ache que soluções miraculosas, que prometem aquilo que não vão conseguir fazer, que é resolver o problema através de medidas simplificadoras de um fenômeno tão complexo como esse. Então, parabéns mais uma vez e com essa publicação, nós temos um instrumento importante para poder fazer esse debate. Obrigado pela presença de todos e todas. Você acompanhou a participação do ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República na cerimônia de divulgação do relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial 2014. O documento foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude, da Presidência da República e o Escritório da Unesco no Brasil. Segundo a publicação, os jovens negros são as principais vítimas de violência no Brasil. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.